A natureza se mostra implacável e inconstante E devolve a violência que sofria a todo instante Vem pela ira das nuvens, deslizamentos e cheias Marca o flagelo dos homens, feito um relógio de areia É tanta gente culpada em meio a tanto inocente É falta de consciência que fere o meio ambiente Vem da ambição desumana, vem do egoísmo do mundo Tanta maldade e cobiça num poço que não tem fundo Futuro que se anuncia em cada morte sem cruz Teus filhos desesperados clamam um pouco de luz Nas linhas tortas de Deus Uma lição se traduz A comunhão da esperança Chama teu nome Jesus A comunhão da esperança É tanta gente culpada em meio a tanto inocente É falta de consciência que fere o meio ambiente Vem da ambição desumana, vem do egoísmo do mundo Tanta maldade e cobiça num poço que não tem fundo Futuro que se anuncia em cada morte sem cruz Teus filhos desesperados clamam um pouco de luz As linhas tortas de Deus Numa lição se traduz A comunhão da esperança Chama teu nome Jesus As linhas tortas de Deus Numa lição se traduz A comunhão da esperança Chama teu nome Jesus A comunhão da esperança Chama teu nome Jesus A comunhão da esperança Chama teu nome Jesus Chama teu nome Jesus Jesus A comunhão da esperança